Você é capaz. Mensagem diária de Arcanjo Gabriel Hoje nós o encorajamos a abandonar o hábito de esperar que outros validem você, suas escolhas ou seus sentimentos Seus sentimentos sobre qualquer coisa são validação suficiente É hora de liberar a necessidade de coisas externas e confiar que você é mais do que capaz de se conduzir e tornar suas próprias decisões sábias e com poder Você é verdadeiro, especialista em você Então, como você sabe se está se contentando porque está preocupado com o que as pessoas podem pensar ou dizer? Pergunte a si mesmo quais as escolhas ou decisões você faria se não conhecesse uma única alma no planeta Isso lhe dará clareza sobre o qual você ainda pode permitir que outros afetem seu caminho E o quão verdadeiro você está sendo consigo mesmo Arcanjo Gabriel Compartilhado com amor e carinho por Silvana e Cristina E se você gosta desse tipo de mensagem, desse tipo de vídeo Se inscreva aqui no canal Me dê o seu like, o seu joinha para mim continuar fazendo vídeos como este E até o próximo vídeo Beijos de luz Tchau 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 Tchau